Olá, meu nome é Gustavo Gonçalves, eu vou falar sobre o meu projeto Análise dos locais ótimos para monitoramento visando a detectar problemas de contaminação em rede de distribuição de água com orientação do professor Hermarém Mercedes Gamboa Medina O programa de pesquisa trata da qualidade da água, são utilizados sensores para detectar poluentes e o ideal seria que existisse um sensor desse na porta de cada casa porém, por questões de custos isso é inviável então, tem que achar os melhores locais para colocar os sensores disponíveis e como são muitos dados, cada rede tem centenas de nós e trechos faz necessário a utilização de um método O objetivo é estudar uma metodologia para determinar a localização ótima de sensores em uma rede de distribuição A substância de interesse utilizada na modelagem é a monocloramina é utilizada como desinfetante na estação de tratamento, então ela tem uma aplicação prática e a rede foi fornecida pelo Departamento de Água e Esgoto de Araraquara, no estado de São Paulo e tem essas características A modelagem foi feita na Eupanet, que é um software de simulação hidráulica Nesse software existe a extensão MSX, que realiza cálculos para a qualidade da água e essa extensão foi acionada em um programa em Python, desenvolvido no trabalho Para caracterizar o problema, foram desenvolvidos os funcionários objetivos Primeiro é o tempo esperado de detecção, que deve ser minimizado F2 é o consumo esperado de água contaminada antes da detecção, que também deve ser minimizado E F3 é a probabilidade de detecção entre os diversos cenários, que deve ser maximizado Como são vários objetivos, não há uma solução que atenda a todos da mesma forma Então é utilizado um algoritmo genético, o NSA2, que vai encontrar frente e parede Ou seja, todas as soluções que não são dominadas por outras soluções E a melhor entre elas vai ser definida pelo resultante entre os valores das suas funções de objetivo Com o ODI Nos resultados, tem o impacto do horário nas funções de objetivo Esse fator é muito importante em redistribuição, porque o consumo varia ao longo do dia Então aqui nas primeiras horas, pode-se observar que com aumento no horário Há um aumento no padrão de consumo também E com isso uma diminuição nos fatores, principalmente em F1 Já a concentração global de TOC, que é um dos reagentes Também ocorre uma diminuição nos fatores quando se tem um aumento na concentração Quando se analisa a concentração de TOC na fonte de poluição F1 também diminui, mas não é o caso de F2 Em 0,0014 mol por litro, há um comportamento muito inesperado de F2 Um aumento muito grande Isso acontece porque os sensores são considerados como binários Ou seja, ou ele detecta ou ele não detecta E não é esse o caso de uma rede real A concentração do poluente vai aumentando aos poucos Então, essa informação que foi detectada nesse ponto Ela já havia acontecendo em menor escala Nas concentrações menores, mas ela não foi detectada porque ela estava abaixo do limiar Fica uma sugestão para próximas pesquisas considerando os sensores não binários Para verificar a convergência do algoritmo, foi feita uma análise integrada com todos os cenários desenvolvidos Foi repetido cinco vezes e o resultado se manteve, o que indica que há uma convergência E a média das resultantes de todas as soluções teve uma pequena variação E ela é esperada porque o algoritmo precisa de soluções iniciais aleatórias Então, essa mudança, mesmo que pouca, ela indica que realmente ele está buscando novas soluções a cada repetição Aqui, os resultados no mapa Pode-se observar que nas primeiras soluções, que são as melhores Com as funções e objetivos mais ideais A localização, ela se concentra em alguns pontos específicos da rede E à medida que você chega em soluções menos ideais Vão sendo colocados sensores em pontos que não eram utilizados anteriormente Isso indica que esses pontos não são tão ideais Então, a conclusão é que o método é assim capaz de encontrar resultados consistentes E as variáveis interferem nos funções de objetivo Com exceção da probabilidade de detecção Que foi ótima em todos os casos, com exceção de um cenário Se indica que o algoritmo consegue encontrar soluções Que atingem todas as detecções esperadas Obrigado